Oi, turma, eu sou a professora Mayara Brasil, e hoje nós estamos na nossa terceira aula sobre Mesopotâmia. Lembra que a gente estuda a Mesopotâmia por povos. Hoje nós vamos ver dois povos, e a última aula será a próxima, que nós vamos finalizar com os dois últimos povos da Mesopotâmia. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os amoritas e sobre os assírios, que foram muito importantes. Talvez você não se recorde, mas com certeza algumas influências deles no nosso dia a dia nós temos. E eu vou falar aqui para vocês, e vocês vão perceber durante a nossa aula. Por exemplo, os amoritas. Os amoritas vão ser os primeiros povos que nós vamos ver hoje. Também conhecido como aquele povo da lei de Italião, que nós vamos ver mais na frente. Então eles surgiram, o surgimento deles é mais ou menos de 5 mil anos antes de Cristo. Claro que eles ainda eram povos que estavam andando pelaquela região do Oriente Médio. Então a origem dele, acredita que sejam povos semitas. Semitas, gente, que eu fiquei de falar na aula passada, são os povos que acreditam ser descendentes de Noé. Descendentes ali do povo bíblico, da Bíblia. Do grande patriarca Noé, que salva os animais, salva a criação, que salva o ser humano. Do grande dilúvio na Bíblia. Então aqui os amoritas é de origem aí de Sem, que é neto de Noé. Eles vieram provavelmente de regiões montanhosas, do norte do Mar Cáspio. O idioma deles não é muito preciso, porque eles tiveram influências de vários povos. Então eles falavam, o idioma deles era influenciado pelo hebraico, pelo árabe, assírio, o babilônio. Os amoritas, eles chegam na Mesopotâmia em torno de 1900 antes de Cristo, no segundo governo dos sumérios. Então quando os amoritas vão chegar na Mesopotâmia? É mais ou menos 2 mil anos ali antes de Cristo. Entre 2000 e 1900 antes de Cristo. Quando, gente? Lembra que a gente estava falando na aula passada sobre os acadianos e os sumérios. E aí os sumérios, eles derrubaram. Teve um momento em que os sumérios se revoltaram e o governo dos acadianos ficou frágil. Outros povos dominaram. Mas aí depois dessa confusão, todos os sumérios voltaram a ocupar a região da Mesopotâmia. Os sumérios continuaram a crescer suas cidades, a ampliar, a reformar suas cidades. Cidades voltaram com o governo de cidades e estados, que a gente já falou nas aulas passadas. Lembra lá que nas aulas passadas a gente estava falando do conceito de cidade e estado. E os acadianos foram e centralizaram o poder, se tornando aí um império unificado, centralizado. Quando os sumérios voltam ao poder, que é o segundo período dos sumérios, eles colocam novamente o governo descentralizado, ou seja, várias cidades e estados com autonomia. Quando os amoritas chegam na Mesopotâmia, eles vão estabelecer o governo deles, já conquistando os sumérios, fragilizando os sumérios. E aí os sumérios, acadianos e outros povos ficaram submissos aos amoritas. Quando eles conquistam a Mesopotâmia, eles fundam várias cidades, ampliam cidades, mudam o nome de algumas cidades que eram características dos sumérios, eles mudam o nome. Um desses casos aqui foi a capital dos acadianos, antigos acadianos. Vocês lembram na aula passada, a Acadia? A Acadia era a capital dos acadianos. E eles vão transformar, vão ampliar, vão reformar e trocar o nome dessa cidade para a Babilônia. Babilônia é a cidade mais falada da Mesopotâmia, é a cidade mais conhecida por outras culturas também, principalmente a cristã, onde eles fazem referências da Babilônia, Babel também, relacionado à Babilônia na Bíblia. Então Babilônia é uma cidade que é muito falada, tanto para os cristãos como outros povos de vários países do mundo. Então a Babilônia fica ali, próxima do Bagdá, mais ou menos 80 quilômetros próximo de Bagdá. É uma estimativa, porque na verdade, como a gente vai ver mais na frente, a Babilônia foi destruída, então não tem uma exatidão onde foi a cidade de Babilônia, mas nós acreditamos que seja ali perto de Bagdá. A Babilônia, era conhecida, o nome Babilônia, para ele significava porta de Deus. Em hebraico, que é o povo da Bíblia, o povo ali dos patriarcas, era relacionado a Babel, Babel significava confusão. Lembra lá da torre de Babel, em que os homens construíam uma torre muito grande para poder chegar no céu e teve um momento em que eles estavam quase chegando ao seu objetivo e aí Deus coloca confusão para que eles não entendam a linguagem um do outro, lembra dessa parte aí? Pois é, essa é a torre de Babel, que ficava provavelmente na Babilônia. que significa Babel, significa confusão entre si. A gente vai ver que até tem sentido, porque os amoritas vão fazer um sistema para espalhar as pessoas, espalhar os que eram contra o governo, vão colocar com diferentes povos, com línguas diferentes, para que eles acabem cedendo a cultura. Isso mais é para os assírios, os assírios vão fazer isso, mas os amoritas já começam com esse sistema, eles já começam a ter essa referência da Babilônia, mas esse sistema que eu falei para vocês de confusão, misturar pessoas com idiomas diferentes, vai acontecer ali com os assírios. Então, o que os amoritas fizeram de importante para a economia do Antigo Oriente? Eles fizeram rotas comerciais que iam até o Golfo Pérsico, centralizaram o poder, o rei tinha poder total, e agora entra a parte dos reis, que a gente vai conhecer a Murabi agora. Os reis tinham o poder total, podiam fazer o que eles quiserem, o que eles pensassem. Claro que eles tinham suas responsabilidades com o povo, com o governo, mas eles cobravam impostos, viviam bem, não era todo mundo igual, era uma sociedade hierarquizada, então, alguns tinham mais, outros tinham menos, e era uma sociedade que colocava o serviço militar como obrigatório, e foi uma das primeiras sociedades a pagar os militares, ou seja, antes os militares, era tipo, quando tivesse período de guerra, os camponeses, os artesãos, a população geral, ia servir para poder defender o seu território. Aqui nós vamos começar a ver pessoas que vão dedicar a sua vida para a área militar, desenvolver técnicas, ficar um exército mais forte, mais poderoso. Então, aqui foi uma das primeiras civilizações que vão pagar os militares para que eles se dediquem mesmo a defender o território, defender o povo. Um grande rei foi a Murabi, como eu falei para vocês, responsáveis pela lei de Italião. Você deve conhecer, porque essa lei também é citada na Bíblia. Quando fala-se que antigamente tinha uma lei que era baseada no olho por olho, dente por dente. Essa lei ficou conhecida como olho por olho, dente por dente. Mas ela tem um nome, gente. O nome dessa lei é Lei de Italião. Por que ela ficou conhecida como olho por olho, dente por dente? Eu vou mandar um material para vocês, um slide para vocês, que tem alguns trechos dessa lei. Essa lei diz o seguinte, se alguém fez algo para você, você vai lá e devolve do mesmo jeito. Se alguém te deu um tapa, você vai lá e dá um tapa na pessoa também. Se roubaram a sua filha, você vai lá e rouba a filha do cara também. Então, essa lei era uma lei muito vingativa. E mesmo que a pessoa pedisse desculpas, não tinha como voltar. Tinha que ser feito, tinha que ser realizado a punição. Só que nós vamos ver que essa lei não era igual para todos. Olha, gente. A desigualdade social. Por quê? Quando eram da mesma classe, como eu falei para vocês, quando eram da mesma classe, quando eram do mesmo padrão de vida. Então, as leis se aplicavam. Por exemplo, se fossem dois camponeses, claro que a lei ia ser normal. Agora, se fosse um rico e um pobre, ia ser diferente. Se o rico fizesse algo para um pobre, a lei ia ser mais branda, mais leve, mais suave. Se um pobre fizesse algo grave com o rico, ou nem grave. Se fizesse algo com uma pessoa que era rica, que tinha importância, que tinha influência na economia, influência no poder, a lei era severa. Carstigava com leis muito severas. Na antiguidade, principalmente no Egito, claro que o Egito é assunto de outro tema, outra aula, mas os carstigos eram severos mesmo. Eles colocavam as pessoas em poços de crocodilos, enfim, pegavam óleo fervente, água fervente, e tirava a pele da pessoa, mergulhava a pessoa em óleo, em água fervente para tirar a pele da pessoa. Então, era uma lei muito rígida mesmo. Só que a gente sabe que não era igual para todos. Ou seja, quem era rico, se um rico fizesse com rico, a lei ia ser aplicada. Pobre fizesse com pobre, a lei ia ser aplicada. Agora, um pobre fazendo com um rico, ia ser severo. Um rico fazendo com pobre, ia ser brando. Então, eles também tinham religiões, tinham sua forma religiosa. A religião deles era prática, ou seja, é aqui, é agora. Eles não acreditavam em vida após a morte. Então, a vida era essa. A religião tinha que ser aqui, na prática, na vivência com as pessoas. Só que, quando fala assim vivência, a gente fala que eles eram politeístas. Então, na verdade, na Mesopotâmia, a maioria dos povos vão ser politeístas. Ou seja, aqueles que acreditam em vários deuses. Só mesmo ali os hebreus que vão ser monoteístas. Mais ou menos na antiguidade vai ser mais os hebreus mesmo. Mas a maioria dos povos, os egípcios, a Mesopotâmia, os fenícios, entre outros povos, eles vão ser politeístas, que acreditam em vários deuses. Apenas os hebreus vão ser monoteístas. Nós vamos ter aqui também, como eles não acreditavam na vida após a morte, vão ter alguns mitos, algumas lendas que vão ser contadas pela população de reis importantes que desafiaram a morte, que se tornaram eternos. Que, no caso, lá no livro de vocês, na página 10, tem a lenda de Gilgamesh, que era o quê? Era um rei, era um nobre, que os deuses já tinham marcado ele. Ele mergulha no oceano para poder encontrar a imortalidade, acaba encontrando a imortalidade. E ele é um dos únicos que vence a morte e se torna eterno. E agora nós vamos ver os assírios, para poder finalizar nossa aula. Os assírios vão ser conhecidos como povo poderoso. Inclusive, eles são comparados com os romanos, porque os romanos mataram muito. Os romanos eram violentos. É claro que os romanos eram políticos. Eles tinham toda arquitetada uma política, uma estratégia econômica. Os assírios também, apesar de não ser um império tão grande como os romanos, mas eles também ficaram conhecidos pelo seu poder militar. Então, os assírios da Mesopotâmia, se você for escolher um povo entre a Mesopotâmia, que foi dedicado ao militarismo, ao poder, às guerras, com certeza vai ser os assírios. Você vai lembrar, porque também tem na Bíblia. Se você acompanha a Bíblia, você vai ver ali na história de Jonas, quando Jonas vai converter a cidade de Nínive. E aí, quando ele chega lá na cidade, ele tem medo de ir, porque são pessoas violentas. Então, ele fica debaixo da árvore, esperando que Deus mandasse destruir a cidade. E Deus manda ele voltar e ir lá. E ele não quer. Por quê? Porque as pessoas da Síria eram violentas, eram pessoas que gostavam, não matavam só por matar, eles matavam, torturavam e gostavam de ver o sofrimento da pessoa. Foram eles que inventaram as principais torturas da antiguidade. Inclusive, os romanos vão pegar muitas torturas que eram ensinadas por eles e vão fazer no período romano também. Inclusive, a cruz, que é a parte de que Jesus é crucificado, é influenciado pelos assírios. Porque os assírios, eles empalavam as pessoas, ou seja, colocavam pedaços de madeira na pessoa, lanças entre as pessoas, e as pessoas ficavam morrendo, empenduradas, sentindo dor, tortura, por dias, até chegar a morrer. Então, esses povos aí violentos eram os assírios, que eram conhecidos por ser violentos, brutos e terroristas, botavam terror nas pessoas. Eles viveram mais ou menos em 1300, ali na Mesopotâmia, se fixaram na Mesopotâmia, em torno de 1300 a 1612 a.C. Eles também vão fazer um poder centralizado e imperialista de conquistas de territórios. A classe deles é mais simples, era dividida entre camponeses e guerreiros. Obedeciam também o Código de Amurabi. Então, eles eram ligados à Mesopotâmia, não só por causa do território, mas pela cultura, alguns costumes que eles pegaram dos outros povos que já tinham habitado a Mesopotâmia. Também eles pegaram a lei que existia na Mesopotâmia e a aderiram. Então, por causa disso, eles também vão entrar na cultura da Mesopotâmia. Obedeciam ao Código de Amurabi, as leis eram desiguais, da mesma forma que eram com os amoritas, sem possibilidade de desculpas. Os assírios na Mesopotâmia. O que eles fizeram na Mesopotâmia? Que marcaram a política e a economia deles. A capital era em Assur, cidades importantes, eu citei para vocês, Nínive e Babilônia. A religião deles também é politeístas. E outros povos, como eles eram muito poderosos, e aí eles começaram a incomodar outros povos. Eles não só incomodaram, como também colocavam medo nos outros povos. Então, outros povos, sabendo que sozinhos não iam conseguir derrotar os assírios, se reúnem, principalmente os médios, que nós vamos estudar mais na frente, os médios vão se reunir junto com outros povos que tinham medo dos assírios, que tinham problemas com os assírios, e os assírios vão ser derrubados. E aí nós vamos ver os dois últimos povos da Mesopotâmia na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.